Compre e-mail seus jogos na G2A, o link tá aí no topo da descrição E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patoff, estejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA C Amor, se você tá feliz, já deixa o seu joinha, clica no link aí no topo da descrição da G2A Pra comprar os seus jogos por lá e fazer o Patoff, um cara muito feliz E você também pode vender jogos da G2A e tá uma boa fonte de você ganhar dinheiro jogando videogame, viu? Fica a dica E vamos pra mais um vídeozinho, ainda não começou a ter o load do GTA, né? Que vai demorar duas horas, então eu não vou fazer vocês ficarem olhando pra minha cara feia aqui à toa, não Rapaz, o load foi rápido hoje, já tamo aqui praticamente na partida Obviamente que a gente vai com o nosso ente lindo, maravilhoso, muito pronto no rolê Olha a máscara desse tio aqui Eu tava viajando na época que saiu o DLC do Halloween, então eu não vi a maioria dessas coisas aqui Então tudo pra mim é uma surpresa muito agradável, né? GTA é lindo, né? GTA é foda! GTA é foda! Bom, bigode ajeitado, partiu a corrida do paraíso vermelho Nossa, é um mega parangolé louco ali, tio Eu tô com medo, eu vi a thumb, deu medo Mas eu tô pronto, leque, porque aqui o bagulho é louco, aqui é patifaria mesmo doido E, opa, eu disparei, quase larguei errado, mas não consegui ainda Vamos lá fazer a curva capricha aqui para que vim para entrar em primeiro lugar, senhores Mas tá foda, tá foda, a galera tá mega rápido, tá correndo mega bem Mas o negócio ali vai ser a super estatueta do mal ali Partiu, são duas voltas, então a corridinha é curta O desafio realmente deve ser passar da estátua, vamos lá Não vamos pro NC, jovens, não vamos pro NC Essa é a parada, vamos visualizar aí o NC longe de nós Caralho, a galera chegou com tudo ali Ai, ai, ai! Empinei o carro, viado, tá maluco? Nossa, nossa senhora, que caos Quequeios, quequeios Partiu aqui de novo, beleza Tá muito bem, senhores, a gente tá mantendo, tá mantendo Caralho, mas quase me ferrei aqui Agora é a hora, hein Agora começa a ficar difícil pra garar, certeza Ó, se liga, ó, a gente já vai entrar Meu Deus Ah, penicilina, jovens, calma Eu acho que se eu fizer na primeira pessoa, vai, hein Porque é bem difícil mesmo essa bagaça Então eu vou me jogar aqui na primeira, na first person Eu nunca fiz isso aqui, hein, senhores Vamos lá, meu Deus Esse é muito difícil, esse negócio aqui é muito grandão É muito grandão, assim a gente não perdeu a visão do bagulho Ai, ai, ai Cai, cai, merda Mas fui melhor já, senhores Eu não sei o que que termina ali na real É o que tá me preocupando um pouco Deixa eu parar de gravar, parou Tá gravando sozinho ali, ó, não sei Beleza, aí entramos aqui, ó Por enquanto aqui é tranquilheira A gente bate aqui, é tranquilheira A gente tenta manter o carro mais alto possível aqui É tranquilheira Aqui o negócio complica um pouco Mas não, contigo no espiral Ah Tá, caí pra trás O bagulho me arremessou Para o lado oposto, senhores Fudeu A real é que fudeu Eu vou tentar fazer na terceira pessoa mesmo Me pareceu não ser muito difícil Essa é a fita Vai, vamos lá Vamos se concentrar, hein Pera aí, ó Ai, caralho Não, é muito difícil mesmo É extremamente difícil, jovens E a primeira pessoa tava melhor Porque na primeira pessoa Eu consigo ver o chão que eu estou passando Calma Beleza, armei Ai, ai, ai Vai, vamos lá aqui agora, ó Ah, mas que caralho, né Mas que grandissíssima caralho Talvez aquela segunda etapa ali Seja melhor fazer na câmera externa mesmo Porque ela é o espiral Beleza, é isso mesmo Então a primeira etapa na primeira pessoa E a segunda etapa na terceira Caralho, a galera já terminou a corrida Fodeu Fodeu Eu não fiz nem a primeira volta ainda Fodeu muito Fodeu hardcoremente Ó, essa primeira parte aqui na primeira pessoa Ok Aí chegou aqui, ó A gente joga na terceira agora É isso mesmo que eu tenho que fazer, ó Oh my Oh my Madeira Fodeu Fodeu Porque eu tô em 24º, velho Eu ralei pra fazer o negócio E eu tô em 24º Falta uma volta Puta, fodeu Fodeu muito hard É o seguinte A gente vai se concentrar ao máximo agora Chegou ali na paradinha Aí já viu, né Bota a primeira pessoa Faz a primeira curva E nasceu Mano, tenho que fristar, velho Não tem opção Terminou o nono colocado Fodeu, velho Fodeu Se 15 pessoas terminarem Fodeu Puta merda, mano Foi muito difícil aqui pra mim Ai, que merda Mas calma, jovens Eu acho que ainda existe esperança Entendeu? Ainda existe amor em Los Santos Ó, já chegamos aqui no Golf Club Tem só que fazer a voltinha aqui Fazer a entradinha Beleza Agora é a hora, jovens Não pode errar Não pode vacilar O 12º já terminou Nem sei o que eu tô fazendo aqui, caralho Tô bêbado Bora, vai Partiu Ih, já deu a contagem Eu não posso errar É uma chance Um minuto para o fim do mundo Todo N6, 60 segundos Não deu Não deu Ah, eu tava mó cara sem tomar N6, Tio Sam Eu tava mó cara, velho Eu na moralzinha mesmo, parceiro Eu tô até de repetir essa porra aqui Eu tô indo mó bem recentemente Ah, essa aqui nem é tão difícil, mano É eu que vacilei no começo Aqui, ó Já tinha feito aqui, ó Ah, não Tava demorando, jovens Tava demorando Mas o mapa é bom Espero que vocês tenham gostado O N6 acontece Mora ele vem Se gostou Jair favorito, se inscreve Muito obrigado Espero vocês numa próxima Beijo na bunda Até a próxima Prepara a continuência A continuência do N6 Cadê minha coroa do N6? Deixa eu colocar minha coroa aqui Coroa do rei do N6, né Deixa eu terminar o vídeo assim, ó Isso aí, jovens Muito obrigado Tamo junto Abraço Até a próxima Fui Tchau Tchau Tchau